E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Leste Day, último dia na terra galera, o vídeo de hoje tá espetacular, onde nós vamos invadir o bunker, e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir os três caixotes, vamos tentar buscar o disquete com o que eu tenho aqui galera, olha, vamos ver se a gente consegue buscar o disquete, tá quase no finalzinho lá, pra gente conseguir aquela arma nova, caraca, aquela arma é topzera, tá, muito top mesmo, beleza galera, e mais pra isso, nós vamos abrir aqui a árvore de natal aqui galera, olha a árvore de natal que veio pra gente aí, vamos coletar essa paradinha aqui, beleza, show de bola, veio um cupomzinho amarelo também, veio essas plaquinhas aqui, cara, é muito boa pra gente poder fazer o nosso ermudo né galera, tá vindo direto galera, essas placas aqui tão vindo direto, tão dando pra upar a nossa fortaleza de boa, sabadão agora vem ter vídeo de fortaleza, beleza, mas vamos lá galera, eu gostaria de pedir pra vocês uma meta de 1500 likes novamente, beleza, e se inscreve no canal se você não é inscrito e deixa aquele sininho lá marcado pra ficar top galera, vamos lá galera, vamos fazer o seguinte, tô peladão aqui, nós vamos lá invadir lá o bunker lá, deixa eu jogar as paradas pra lá, beleza, pra gente ir só com esses cupons aqui e essas paradas aqui, beleza, já tem um tempinho aí que eu não trago né galera, se eu não me engano tem duas invasões aí no bunker, e eu tenho que fazer esse ermudo aqui galera, porra brincadeira hein, esses camaradas aí destruiu a casa do tubarão, mas vamos lá galera, vamos lá, vamos com tudo, botar um dirigir aqui e vamos ver o que tem de bom pra gente lá galera, só mais que a gente consiga coisa boa ali, beleza, eu primeiro vou no disquete tá, vamos colocar a paradinha do disquete lá pra ver qual vai ser, tem o evento aqui da moto aqui, eu não quero, tem aqueles eventos ali do vendedor, vamos lá galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos botar um correio aqui, rapidão aqui tá galera, e vamos ver se a gente consegue alguma coisa, beleza, aí próximo vídeo aí eu trago aí zerando o bunker aí, limpando, tudo tem direito tá galera, porque vocês tão pedindo né, tão pedindo pra eu trazer aí o bunker, resetou, nós limpamos ali tudo que tinha direito lá, beleza, então vamos lá galera, vamos botar um entrar aqui, show de bola, entendeu, o bunker tá zeradinho, só esperando a gente tá galera, só esperando a gente, eu já tive até o modo dificult dele lá tá galera, que eu vou tá tentando pegar pelo menos o galo cego aqui trazendo em vídeo pra vocês tá, vamos lá, vamos ver aqui galera, vamos ver aqui se a gente consegue coisa boa aqui pra gente, vamos lá, clica aí, beleza, vamos invadir logo lá embaixo lá galera, porque o nosso, pô, tomara que dê pra botar o disquete ali cara, tomara que dê, entendeu, se der pra colocar o disquete na coordenada vai ser massa mesmo, e nós vamos buscar nosso objetivo aí galera, vamos lá, vamos buscar nosso objetivo ali, beleza, show, vamos colocar logo direto aqui galera, olha isso galera, olha isso, vamos colocar direto aqui as 15 medalhas, vamos colocar as 15 medalhas aqui galera, as 15 medalhas já completava já o evento aqui galera, olha isso, conseguimos essa arma topzera aqui tá galera, top demais mesmo, então vamos lá galera, vamos lá, vamos abrir os caixotes aqui, vamos ver o que tem nesses caixotes aqui pra gente tá galera, vamos ver o que tem nesses caixotes aqui, vamos botar aqui pra abrir aqui o divin team, que é simplesão, vamos ver aqui ó galera, olha, tá maneiro, vamos botar essa roupa aqui, vamos botar aqui, vamos equipar aqui, show, agora aqui galera, vamos equipar aqui com combustível, vamos equipar aqui com essa parada aqui, beleza, ó, a carne seca aqui ó, vamos equipar aqui ó, vamos pegar, vamos deixar aqui primeiro, vamos deixar aqui, beleza, vamos deixar aqui, vamos equipando aqui com a carne seca aqui, que é show de bola mesmo, e agora nós vamos pro outro aqui ó, vamos pro segundo caixote aqui galera, tem 26 ali, depois que eu flarrê pra dar aquela farmada lá galera, eu vou fazer o seguinte ó, umas paradas top aqui galera, tem umas paradas top aqui ó, M16, AK47, ih rapaz, vamos ver o último caixote ali, beleza, vamos ver o último caixote ali, vamos colocar lá rapidão lá galera, é moleque, vamos lá, vamos lá, vamos lá, beleza, olha isso, veio roda galera, veio roda, ó, veio um, um C4 aqui também galera, entendeu, veio um C4 aqui, é, veio mais ou menos cara, veio roda aqui, motor galera, é impressionante, não vem motor aqui né galera, não vem, nem com reza brabo motor aqui, beleza, show de bola, depois eu vou fazer um vídeo aqui galera, depois eu vou fazer um vídeo aqui galera, invadindo essa parte do especialista aí boladão hein galera, vamos lá, vamos colocar aqui, vamos receber essa paradinha aqui ó, aí o próximo agora é o disquete galera, é o disquete, será que a gente consegue depois a, vamos colocar essa paradinha aqui ó, vamos colocar essa paradinha aqui, beleza, show de bola, vamos lá, vamos deixar aqui esse bazucão aqui galera, caraca, é sinistro galera, sinistro, eu ouvi dizer que se você apertar, dispara né galera, então o que que eu vou fazer aqui galera, não vou mexer nele cara, na moral, não vou mexer nele não, vou botar ele aqui ó, é, vamos botar pra cá, beleza, que eu vou invadir as paradas ali, e eu não quero me dar mal tá galera, não quero me dar mal, eu quero corrente aqui galera, não veio nada de corrente aqui pra gente, vamos levar uma glockzinha então, vamos invadir de arma né galera, vamos invadir de arma, cadê, não veio não galera, não veio mesmo não ó, impressionante, vamos lá, vamos invadir aqui galera, show de bola, reputação, tomo, faltando concluir a reputação 15 né galera, vamos lá, vamos lá, vamos com tudo galera, eu pensei que ia dar pra colocar o disquete ali, mas não dá galera, não dá pra colocar o disquete, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lá naquela caixa de ajuda lá, vamos farmar a caixa de ajuda, beleza, vamos farmar a caixa de ajuda, eu esqueci que era aquela arma, eu pensei que era o disquete, mas vamos lá, vamos lá, ó, chegamos aqui galera, vamos no miudinho aqui, vamos ver se tem coisa boa pra gente aqui nessa caixa de ajuda hein galera, vamos ver, mas pra isso nós vamos matar esses zumbis todinho que tem aqui galera, vamos matar esses zumbis todinho que tem aqui, vamos começar aqui por esse candango aqui, esse otário aqui ó, show, caraca malandro, sapeca iaia mesmo, ó, tem outro ali ó galera, vamos lá, tem outro ali, a gente vai no miudinho aí matando eles, tá galera, vamos ver aí ó, e pior que o outro vai vir né, será que o outro vai ver? não viu, ó lá, vai cuspir, ah, cuspiu cara, cuspiu, beleza, pega ele por trás aí, dá mais uma, cara que explodiu, rapaz, esse porrete aqui é carne de pescoço malandro, esse porrete é carne de pescoço, curtinho galera, esse aqui é de 80, dá duas porradas nele ó, beleza, show, isso aí, afunda ele no chão aí, vamos pegar esse outro candango aqui ó, vamos ver hein galera, vamos ver, esse daqui é o gordão, vamos ver, é o gordão galera, esse aqui é o gordão, beleza, arranca 60 de vida ali, depois 20 e vamos lá galera, tá com 100 já de vida ali ó galera, beleza, show já, já arrebentamos o lobo mal ali, beleza, show já, come aí, beleza, toma um bonito na fita, vamos comer esse franguinho aqui, franguinho e um bifinho aqui né galera, vamos dar aquela rodada básica aqui, pra ver se a gente matou todo mundo aqui, porque depois eu vou farmar tudinho aqui galera, eu preciso de madeira, eu preciso de madeira e pedra pra poder fazer nossas paradas lá tá galera, fruto aqui é sempre bom, vocês sabem disso, que o tubarão não gosta de gastar comida à toa né galera, vamos dar aquela volta ali, pá, chegamos na nossa moto aqui, já vamos direto pro caixote ali, vamos ver né, vamos ver a caixinha de ajuda aí, se tem coisa boa pra gente tá galera, vamos botar um clicar aqui, isso aí rapaz, vamos lá, vamos lá, que aqui nós é carne de pescoço e vamos que, vamos que, ó, veio o camarada ali ó, veio o boot ali, eu vou botar no automático aqui, vamos ver, Indiana galera, Indiana parceiro, Indiana, show, caiu, vamos ver o que ele tem pra gente aqui galera, vamos ver o que ele tem pra gente aqui, tem uma água, tem essa comida aqui, essa pedra aqui, o resto tem essa roupa aqui, roupa, vamos ver essa roupa aqui, vamos pegar essa carne aqui galera, vamos pegar a fruta aqui ó, pronto, ficamos full com a fruta aqui, e vamos ver, acabou que a gente não, nós não abrimos né, a parada aqui, porque o boot veio né, vamos ver aí se a gente consegue alguma coisa de boa aí, entendeu? Esperar aí, abriu um racha cuca aí, beleza, vamos pegar tudo que tem direito aqui, vamos botar ele pra dar a farmada aqui galera, aí, vamos que vamos né, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, valeu, nós chegamos na reputa ali, fizemos a reputação 14, agora falta encher a reputação 15, pegar um disquetinho lá, pra poder ir pegando aquelas caixas lá, até chegar a caixa infectada né, vamos fazendo essa parada aí, beleza? Eu espero que tenham gostado aí, valeu, tamo junto, abração, foi! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti